A agência Eco Nordeste veio conhecer a coleção de peças em renda de bilho produzidas pelas rendeiras do município de Trairi, no litoral oeste do Ceará. Celina, de onde surgiu a inspiração para a criação desta coleção? A coleção do projeto Lê Rendeiras, ela vem muito de uma troca coletiva com as artesãs. Ela surge muito a partir de um ano de trabalho, a partir de processos e ela chega onde está, a gente não sabe dizer de onde vem, mas a gente sabe dizer que foi um processo extremamente coletivo, com muito aprendizado e que o que ela é hoje é fruto dessa mistura entre a tradição e um olhar que vem da cidade, um olhar contemporâneo e a busca de um lugar, de repensar o lugar da renda de bilho nos dias de hoje. Como surgiu a ideia desse projeto por parte da CERN? Primeiramente, assim que a gente chegou, a gente diagnosticou no EIA RIMA as comunidades da área de influência direta, que foram 14 comunidades no entorno do parque. A partir daí, eu e uma equipe, a gente começou a visitar as comunidades, né? E o primeiro momento foi só de reconhecimento mesmo do local e logo depois, com a equipe, com psicólogos, né? Outros sociólogos, a gente fez um diagnóstico participativo. Então foram mais ou menos três dias em cada uma dessas 14 comunidades, a gente fazendo oficinas, né? Trabalhando a questão das expectativas, dos desejos, identificando as potencialidades, né? As fragilidades deles, né? Como é que eles viam o ambiente, né? E a gente detectou várias coisas entre elas, a questão, principalmente o que ressaltou, a questão da mulher e a questão do jovem. E aí a gente encontrou aqui a Celina, junto com a Catarina Mina, que já fazia esse trabalho, né? De contas abertas, né? De trabalho com as artesãs. E a gente convidou pra gente desenvolver um projeto juntos, né? Então ela topou de cara, né? Ela disse que era uma coisa que ela já estava procurando. E aí foi um encontro lindo. Dona Santinha, quem ensinou a senhora a fazer a renda de bilbo? Foi a minha mãe. A senhora tinha quantos anos? Eu tinha uns 11, 12 anos. E a senhora ensinou as suas filhas, as suas netas? Elas também fazem a renda? Ensinei, fazem. Tem delas que fazem, tem delas que sabem, mas não gostam. Ah, e o que é isso? Não puxou, não. Eu, eu trabalho na miocas, eu acho que tirando de raspar a mandioca, é fazer isso. Jeiva, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente de que forma participar do projeto Olê Rendeiras impactou positivamente na tua vida. É, impactou de forma positiva, né? Antes eu não gostava de fazer renda, porque antigamente a renda não era valorizada. A gente fazia uma camiseta por 20 reais, a gente vendia por 20 reais e eu achava aquele dinheiro muito pouco. Nesse processo de criação, de interação com as rendeiras, de que forma você acredita, você nota que esse trabalho, esse projeto insere elas dentro de uma questão mais social e de que forma elas se sentem mais empoderadas com os trabalhos que elas realizam? A gente acredita muito que é essencial repensar os laços entre os artesãos e os consumidores. E nesse projeto, toda peça vem com QR Code assinado pela artesã que fez. Todas as artesãs do projeto têm uma página própria com a foto, com a mini bio. Então quem compra uma peça do projeto Olê Rendeiras recebe a peça com uma etiqueta que tem o QR Code. Você bota o celular, você vê quem fez. Isso diz muito sobre uma metodologia da Catarina Mina, que é a transparência, conectar quem faz, direto com quem compra. Isso vai fazer toda a comunidade de consumidores, nós somos todos um pouco consumidores, repensar os laços. Música Música